Tendo criado todos os blocos na ordem em que os quadros devem ser exibidos, faça uma primeira visualização de como seu cómics ficou, indo a barra de menu na parte superior do programa, clicando em Criar e clicando em Construir e Pré-visualizar. Outra opção é utilizar a tecla de atalho F5. Uma série de processos de script apareceram na parte inferior do programa. Ignore-as e aguarde que o Kindle Previewer abra. Ele será o seu método de visualizar seu cómics por enquanto. Clique duas vezes na imagem em bloco na primeira página e use as setas do seu computador para navegar. Você rapidamente irá notar que as visualizações estão cheias de erro. Isso acontece, pois não personalizamos ainda o zoom de cada quadro. Este é um dos passos mais importantes e deve ser levado bem a sério, pois sem ele, seu cómics se tornará completamente legível. No próximo vídeo, iremos tratar desse assunto.